Como é que é pessoal? Aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal e vamos para mais um episódio. Lembrando-se que no último a coisa não correu muito bem, aliás, as coisas não têm corrido muito bem quando o Seals grava, é verdade, não têm corrido muito bem. Obrigado a todos os comentários de apoio que me deixaram nos últimos vídeos em que a coisa não correu nada bem, que o Seals aseou e aseou bastante, tenho andado um pouco descontente, isto é, mas basicamente tem sido nas gravações que o Seals tem tido maus resultados e que tem tido as derrotas. Vocês podem ver o meu registro, tenho 24 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. No último episódio, Seals tinha 13 vitórias, 5 derrotas e um bocadinho menos de empates, portanto, desde o último episódio, Seals perdeu 2 jogos, ganhei 11. Não posso queixar, certamente que nem toda a gente pode ter este recorde, nem toda a gente consegue ter este recorde, até saiu daqui, mas isto para dizer o quê? Que o Seals queixou-se e depois vocês dizem, ah, ele está-se a queixar que perde e disto e dá-se e daquilo, depois tem ali vitórias que nunca mais acabam em relação a vitórias. Sei que há muita gente que consegue ainda melhores registros, vocês vão estar a dizer que isto é um registro para além, não é? Mas para quem tem visto os vídeos do Seals aí, ele queixa-se bem, não sei o quê, e depois vão ver, tem um registro 24-7, não tem muita lógica. Mas a verdade é que o Seals, quando perde, sinto-me injustiçado quando perco, porque não vejo que seja o adversário que seja melhor que eu, vejo que é o sistema que de alguma maneira manipula o jogo. Por isso é que se fica tão frustrado e tão zangado, porque eu não gosto de perder nem a fajões, não é? Mas quando perco e vejo que realmente o adversário é melhor que eu, porquê? Porque joga mais que eu, só tenho é que aceitar e quando assim não for, vocês podem me apontar o dedo. Por isso, vamos para mais um episódio, Divisão 6, já estamos na Divisão 6, este vai ser o episódio da luta pelo título, faltam dois jogos, o Seals tem dois jogos, eu já vos mostrar aqui, dois joguinhos épicos que faltam, em que posso apenas fazer um, no caso de vencer este episódio, neste episódio o meu adversário, vou fazer, nem mais nem menos que 20 pontos, vou ganhar o título da 6ª Divisão, que vocês podem ver aqui, que vai dar-me 6.000 Coins, vai juntar às 11.000 e depois o Seals vai comprar André André, que anda à volta dos 14.000, 14.500, 15.000 Coins, André André, para média ofensiva é a carta que me falta, e o Casilhas, basicamente, são as cartas únicas que me faltam e vocês já vão ver, mas Seals, espera aí, ainda faltavam algumas, não, mas o Seals já comprou entretanto, ok amigos? Já vocês, já vos vou mostrar essa parte do Pantel, isto aqui, os resultados vêm de uma série muito positiva, de 3 vitórias, acho eu, antes das 3 vitórias sou capaz de ter perdido, empatado, não sei, não, mas tem corrido a coisa bem, mesmo nesta 6ª Divisão, não quer dizer que vai correr hoje, vai gravar, o Seals tem que ter muita cabeça, é complicado mesmo, isso acontece. Vamos dar aqui, já uma olhadela na equipa, vocês dizem, uuuuh, Slimani, já amigos, contratei Slimani, ele estava a pouco mais de 10.000 Coins, aliás, contratei-o por 10.750 Coins, não consigo dizer o número exato, vocês dizem, é uma boa compra, é uma boa compra, é uma carta boa para quem faz muitos cruzamentos, de maneira assim, não dá uma poloar, muito boa carta, mas pelos pés, falha muito, e o jogo do Seals passa muito pelos pés, não é uma carta em que o Seals vai manter, se calhar até vou vender mesmo esta carta do Slimani, para contratar outro, com os Coins dessa carta, se calhar contratar, por exemplo, o André André, se calhar vai ser uma carta muito mais, não sei, eu vou testar, já testei 2, 3 jogos, não é, é pelo jogo em si, amigos, o Slimani é um excelente jogador, o Seals adora, adora, adora Slimani, mas aqui no FIFA, quem não mexe muito bem com os pés, a coisa não funciona muito bem, isto é um jogo acima de tudo, e nós temos que perceber, mais do que olharmos para as caras e, tipo, vermos o que é na realidade, temos que ver o que é que é o jogo, amigos, e isso é que é o mais importante, para quê? Para nós termos bons resultados, vitórias, que é isso que todos queremos. Guarda-Reds, eu não sei se no último episódio já vos trouxe o Elton, já vos tinha trazido o Elton, o porquê, também expliquei no último episódio, hoje vamos jogar assim com esta equipa, com ímola médio defensivo, Pizzi nas costas, enquanto não temos André André, depois iremos ter Tarabat, André André como suplente, Tarabat como suplente de André André, Pizzi também deve andar por aí, também pode aparecer no outro jogo. Um dos avançados que eu estou a gostar mais, e que, em princípio, o Abubakar e o Jonas eram aqueles, tipo, titularíssimos, não sei o quê, eu tenho marcado muito mais golos que o Gutiérrez, amigos. Ele tem um excelente remate, estou a dar muito bem, é rápido o suficiente, é uma carta que, se for analisar as estatísticas, comparando com o Abubakar e o Jonas, não é assim nada, é inferior, mas depois, dentro do campo, é que conta, e o Gutiérrez tem sido uma grande surpresa. Defesas também, muitos de vocês a considerar, vocês a comprar o Jardel, o Maicon, são defesas que é mais lentes, que não funcionava no outro FIFA, não funcionava mesmo do todo, neste, funcionam e muito bem, porque o físico deles é muito importante, defesa, a cabeça, o salto, é tudo bastante importante, fatores muito mais importantes para uma defesa, do que a própria velocidade, e eles também não são propriamente umas lesmas, tem 66, e o Jardel, 63. São as minhas 4 defesas, Indy, Jardel, Maicon e Paulo Oliveira, são as minhas 4 centrais, vocês vão trocando, médio esquerdo também temos já o Indy, o Indy, o Indy, o Indy, o Brahim e o Gaitan, é o suplente, o Brahim é o suplente habitual de Gaitan, por vezes também joga com o Mané, e eu gosto muito de jogar com o Mané, é uma carta que desequilibra muito bem, apesar de ter só as 3 5-star skill moves, e de resto, vocês dizem, ah Silvio, defesa direito, Maxi, o suplente João Pereira, e eu já testei, como prova disso, se pode-vos mostrar aqui, que já testei Nelson Smedo, é uma carta que também está muito boa, custou-me 3 mil coins, é uma carta que me custou bastante, é uma carta que está com valor no mercado, eu joguei 2 jogos, não achei que fosse superior ao Maxi, vocês podem ver aqui as características, é mais rápido, mas como já vos disse, a velocidade neste FIFA, não é tudo de todo, não tem nada a ver com os outros FIFAs, e fatores como a defesa, como o físico, como o passe, são bastante importantes, ou tão importantes como a velocidade, e a diferença de velocidade ainda é um bocadinho, mas não faz com que Nelson Smedo seja uma carta melhor, apesar de ser mais cara, é por ser prata, e é por ser português, também, tal como João Pereira, e agora foi chamado à seleção, está com um hype, não, e é sem dúvida um bom jogador na vida real, e vai sem dúvida crescer mais ainda na vida real, mas para já no FIFA, jogo, falamos de jogo amigos, João Pereira para mim, é o segundo, o segundo defesa direito, a seguir a Maxi Pereira, para a comunidade esquerda temos o Jefferson e o Eliseu, o que é que podemos falar mais, acho que está tudo falado, direito é salvo e carrilho, amigos, sinceramente, não tenho assim mais nenhuma, a seguir ao André e André, não tenho assim mais nada a acrescentar, eu provavelmente irei ficar, disse há bocadinho, irei ficar com o Slimani como quarto avançado, o que é o que é, Jonas, Jonas, ah, tenho Jonas, Gutierrez, Abubakar e Slimani, eu vou trocando estes quatro, em princípio ir a ficar, estava a dizer, eu vou vender, não sei o que, só se tivesse meio rascado, ou se isso um EF, que quisesse assim as coins, porque é sem dúvida o meu quarto avançado, atrás dos outros três, e vamos aqui para o jogo, agora vem a parte pior, esta parte é muito giro, que se fala das situações todas, e não sei o que, até que corre muito bem, o problema é dentro de jogo, e é isso que vocês querem ver, se o Silvio vai se safar ou não, tenho safado, amigos, tenho safado, a jogar, também estou em divisões, também não é nada especial, estou ainda na sexta divisão, vamos voltar agora pelo título, se vocês já sabem, se o Silvio mesmo que perca este jogo, tem mais um jogo para, tentar ganhar o título, o Silvio tem, três ligas ganhas, três títulos, ou não, quatro ligas ganhas, quatro títulos, ah não sei, deixa eu ver, uma equipazinha, nada assinada do outro mundo, tem ali o Vidal, carta de emprestada, 79 do Ovaral, química de 100, já perdi, já ganhei contra as equipas deste género, amigos, é, é relativo mesmo, é muito relativo, depende muito, dos dedinhos, cada pessoa, o De Cuervo, vamos ver como é que sai o jogo, eu posso fazer isso com a vitória hoje, o Seuze agora está a entrar, normalmente, adopto sempre um estilo, mais defensivo, aqui com, defensiva a acusar, para os jogadores, terem a mentalidade, não subirem muito no terreno, para não ser apanhado, em contra-pé, tem que sugerir muitos golos, por descompensações, defensivas, no ataque, o Proveço também, dependendo do, como joga o meu adversário, sinto falta, às vezes, de equipa subida, pronto, bem, isso, oh my God, sobra a segunda bola para ti, e Slimani, não é não, olha para isto, olha a quantidade de jogadores, já está aqui deles, tem equipa completamente descompensada, não percebo, porque é que aqui passou, o que tanto, muitos de vocês deram, muito boas dicas, se eles viram os comentários, todos, do último episódio, obrigado a todos, se eles conta sempre, com esse apoio épico, que vocês têm deixado, Santana para trás, para o Solmed, aí o Solmed, lembram-se do Solmed, defendia tudo, ah está aí outra vez, não é por acaso, não é, é o P, é o P, vamos usar, bem, se eles vão, é o Godímbula, por lá não estás a deixar jogar, o que é bom, bem, aí, não vai passar tudo, vai, aqui para eu ter, poucos homens, aqui para não estar a subir o suficiente, também, acho que está, aqui para não salvar o suficiente, depois de atrás, também não tem, gente suficiente, calma, Pizzi, ah Pizzi, e nos pés do Slimani, porque é que vais inventar, ah Vidal, deixa passar uma, oh my God, olha o espaço que ele tem, uma diferença do caralho, ele tem para dar uma exata frente, não, ele deve ter isto, no outro canto, já, se tu também podias ter, se não me teres defensivo, não é, lá está o primeiro, ai, menzinha do céu, olha, olha, aí, olha o carrilho, oh my God, mais vale, mais vale, é sempre rá, sim, aquele corte, enche a barra toda, mas ele não conseguiu, tirar a bola sequer, ali, da grande área, incrível, tira bem, Jardel, cuidado, olha o espaço, olha o espaço, dessas, muitos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, deixa eu ver se vai aqui, a bola para o Gaitan, isso não tem os jogadores, vela lentes, meu, abu-bacca, o Beto é denunciado, tem um certo, leiro, não sei, não interessa, ele nunca dê os jogadores, resta, oh, é verdade, e o Aderson, ele está saindo, ele está saindo, ele está saindo, uma certa lentidão, quando os jogadores têm a bola, não andam com a mesma velocidade dos dele, pode ser só uma impressão de vocês, bora, 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 responde mais rápido, a bola é nossa, bola é nossa, bora, anda carrilho, o ninguém vem buscar a bola, sério? Aí, nem elimina a bola que neve-se, e é, o computador às vezes atrofia, ai, meu Deus, para, olha a lentidão, olha a lentidão, oh, André Carillo, Estão passando tão bem fora lá. Apenas isso, através da leitura do jogo. Interceptando e recebendo a posseção para o seu time. Olha o buraco que eu tenho aqui sempre. Por que há sempre um grande buraco aqui? Esta tática eu não percebo. Estão passando aqui. Fico sempre no buraco do meio de campo. Só um médio defensivo está-me a falhar muito. Eu percebo o que é que vocês dizem quando dizem 3 para jogar contra as médias. Olha o carrilho. São espaços simples. Por que é que isto às vezes complica quando não tem que complicar? E ganhou o gol. É muito difícil jogar assim. Porque é que quando eu estou a gravar que os jogos me correm assim. Eu não consigo explicar. Juro que eu não vos consigo explicar. Mas não é de mim a chover. É azar. Não sei. Os jogos quando eu jogo... Vocês podem ver os resultados. Não é preciso dizer nada. Não é preciso dizer nada. Os resultados explicam. Não há magia. Isto é a magia do futebol não. Não isto não é magia do futebol. A última tomada é o que não está lá. Mas os jogadores estão bem parados. Bem estáticos. Sem reação em relação aos jogadores dele. Os jogadores dele são bem rápidos. É tudo bem... Corre tudo bem bem. Um passo simples que é de fazer. Não se faz. É complicado. É o que tudo resulta. A simples coisa. Mais um ressalto. Gostava amigos. Eu gostava de saber explicar o que e o porquê. Estão cenas que me ultrapasso completamente. Deixa passar o meu bolo. Se fosse a química. Podia ser a química que explicasse estas cenas. Esta falta de sincronização. Falta de agarrar mais bolas. Ou de agarrar menos bolas. Mais um ressalto. Mais um ressalto. Mais um gol igualzinho. Bola bate. Sobra para o mesmo chute a gol. Tão liso. Tão liso. Tão liso. Gostou. Bola segurou. E está isolado. Ha ha. Awesome. Boa player, man. Não tem pena. Isto é o cúmulo. Isto é o cúmulo. Isto é o cúmulo. Gostou. Mais um passe. Está lá e agarrou. Tinha que bater em alguém. Borda redes. Já está. Passou a bola por um meu jogador que estava completamente numa boa posição. Para um jogador que veio de trás que estava super marcado. Mas não. A bola vai para quem eles querem que vá. Não vai para onde tu mandas. Não vai para onde tu mandas. Acho que... Adaptar a essa situação. O que é que tens de adaptar ao jogo? Aí. É o Salmer, Zé. E se eu conseguir rematar. O Salmer é o Neuer deste jogo. Ou Neuer, como vocês quiserem me chamar. Tenham dúvidas. O refeiro está batido por meio. Compre o Salmer, Zé. Compre o Salmer para a baliza. Seja da liga que vocês ganhem. Salmer. É um ato. Um ato. É um ato. Com os tiques. Ou os gás que marcam os golos. Gás top mesmo. Gás top. Gás aux pés do. FIFA. Do que este gás descobriu. Tem uma química de 100%. Que é a mesma que a minha. Mas só que funciona muito melhor com a equipa dele no que a minha. Vamos continuar com a senda de derrotas a gravar. Não pode fazer nada. Não posso gravar um vídeo e depois. E gravar outro só para tentar sacar uma vitória. Mas não tenho tempo por isso. Nem gosto de fazer isso. É como sai. Se você se grava. Pega perto. Perda, amigos. Mas eu já vos mostrei. Que estou a ganhar jogos. Estou a jogar bem. Não se achavam isso. Não é eu que esteja a fazer algo mal. É as chinas. Não saem. Mas é próprio do computador. Não é o Silvio. Tu joga da mesma maneira. Não saem, amigos. Há jogos que não saem simplesmente. Há jogos que é tudo perfeito para os outros. E para nós não funciona. Como eu também tenho jogos que são perfeitos. E que dou 3, 4, 5 gols se eu preciso. E na verdade se eu preciso. Um adversário não tem aquele valor. Aí está. Um espaço tão grande. Ele tem que mandar contra o jogador. Boa, Carrilho. Boa. Não é bom fechar. Não vou fechar porque é um jogo que está perfeito. Eu não acredito. Eu não acredito em outro possível resultado que fosse fechado a derrota. Não acredito. Estão a ver. Um passo simples. Vejam o que eu enchi de barra. Me meto volta em trás. Não querido nada, amigos. Faz até um passo. Do tipo... Do nada. Vidal. 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 Metas a pau ou não com o ressalto. No meio. Eles o derrota por uma intercessão. Olha aí. Olha aí. Cada tio, cada mel. Para que estás a valer? Para que é que tu metes guarda-redes? Eu só preciso de um jogo mais avançado. Eu tenho guarda-redes ou não terem a mesma coisa. Cada remato é gol, vocês? Mas é só nos jogos que eu gravo. Porque nos jogos que eu não gravo, um Elton defende tudo. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Eu gostava de trazer um jogo em que as coisas correm normalmente. Porque... É chato. Sempre é trazer resultados negativos. Mas eu só sabia, gente. Por que é que eu não fechei o gol? Porque eu sabia que isto não passava de um mero... Faz-te parte do sistema. Bola para os inimigos. Benda. Mudou-me o jogador sozinho. É bem. Não tem oportunidade de realmente atá-los com o pace agora. Fale-se. Oh meu Deus. Ai, mãezinha do céu. Botei para a bicicleta. Ai. Ai, é meu. Barra ao máximo. Bola para aqui. Não domina uma bola. Fale. Oh meu Deus. O que eu tenho que assistir? Com os ticos. Nem te chegas ao pé dele. Porque esse homem... Respira a ginásia. Esse homem respira a ginásia. Aí está. Chicara Eternan. E a nova estrela do futebol mundial. É o maior do bairro dele. É o maior do bairro dele. Não tem uma bola. Ai, ai, mãezinha. É o maior do bairro dele. É o maior do bairro dele. É o maior do bairro dele. Aí está, cruzamento com o Pizzi, só que não. Só que não. Aí vem o Herrmann, grande jogador do Flamengo Mundial, Herrmann. O homem que não dá para tirar a bola, porque o homem tem um contra-bola tipo Cristiano Ronaldo. Já está o outro lá a abrir, muito fácil, processo simples, tudo funciona. Ah, vai lá, Elton, a sério, defendeste uma bola? Estás-me a tentar desmentir, Elton. Estou a dizer que tu não defendes uma. Ah, Pizzi. Ah, Pizzi. Chega para lá, estou o homem, o Santana, não andares com ele na escola. Santana é muito bom. Já sabias disso. Ah, Maxi, então não conseguiste pôr a bola numa linha, meu. Acerto. Porém estou errado. Ah, Jardel. Esse é azul, Jardel. Tu não vês os jogadores da tua equipa. Ele não sabe porquê, por causa que ele é do Benfica, deve ser quase isso. Ele então passa para os azuis. Deve ser o melhor mais parecido com o verde. Do que o vermelho, sei lá. Se não, eu me ultrapasso. Ah, Carreiro. Está a esperarinho, Carreiro. O homem já sabia que eu ia passar para ali, o homem já estava a correr antes de eu passar a bola. Já estava a defesa esquerda, dois metros à frente do Carreiro, que a bola ia para lá. Tu és tão óbvio, Silvio. És tão óbvio. Deve ser o que os dois estão a dizer. Jogadas óbvias. Porque tudo sai óbvio. Porque tudo é com atraso, é com delay, é com... Não sei explicar, amigos. Não consigo explicar. Quando vocês conseguirem explicar a essência do FIFA, eu pago-vos um jantar. Quando explicarem estas cenas, eu pago-vos um jantar. Juro. Nenhuma garra. Nenhuma garra. Lá vai o Salmeiro. Bola a jogar com o Salmeiro. Ai. O ataque foi para o Fervanão, que a bola foi direitinha. P do Salmeiro é Magic. Andre Carreiro. Olha aí, Carreiro. Mas eu vou estar a saltar, com 5 km eu vou saltar. Oh, Deus. Vendi o jogo. Ah, não há um cruzamento bem que faça. Se faz só cruzamentos, merda. Bem. Ímbola. Ah, Slimani. Acerta na baliza. A baliza é tão grande. Ah, bateu num gancho. Está o Elton aí. Está muito bom com o Elton. Não vai passar a bola a eles, oh Indy. Como se tu tens ali tantos jogadores da tua equipa, vais passar a bola a eles? Bola para ele. Estavam lá três meus, mas estava lá um deles, Chils. Só se não tivesse nenhum. E mesmo assim, duvido que eles eliminassem a bola. Duvido. Ah, agora não vais marcar outro gol. Vai, Chils. Agora o Komi já tem o jogo ganho. Ah, não corres. Abubacar. Para que estás-te a cansar? Oh my God. Gaitan. Ah, Gaitan. Então o Vidal és maluco. O homem tem o Vidal emprestado. O Elton. O Elton. Ai, que o Elton marcava golo. Vendia já o jogo. O Elton marcasse golo de cabeça. O seu se fez um bocadinho um comentário um bocadinho mais irónico. E por que não vale a pena estar a zear? É assim, amigos. Tipo, eu não acho que ele jogue mais que eu. Apesar de ter feito três jogadas de golo em que foram legítimas. Foram bem feitas. Melhor em campo o Salah Nourou. E foi o Somer também. 6.9. Não, o Vandal, o defesa esquerdo foi melhor. Vai lá. É um dos poucos derrotas que eu tenho que agora hoje não foi melhor em campo deles. Mas o meu tem uma apontação de 5.6. Sabe o que dizer? Se tem money foi o meu MVP. Vamos ver aqui as estatísticas do jogo. 5 remates. Tu fizeste 5 remates à baliza e só marcaste um golo, Silvio. Falta de eficácia. O homem rematou 4, marcou 3, Gês. Falta de eficácia tua, Silvio. Tu é que és um banana que andas aqui, né? Não posso dizer que fui superior ao meu adversário. Eu não fui porque o jogo não me deixou... Não fui porque não consegui jogar muito bem. Porque era tudo muito lento. Todos os passos eram... A velocidade parece que ia em slow motion. Eu posso dar inúmeras desculpas, amigos. Mas não vale a pena. Não vale a pena porque eu sei que se for preciso agora o jogo que eu vou fazer a seguir. Não vou gravar. Eu vou ganhar tipo easy. 3, 4, 0. O Silvio está na sexta. Na quinta divisão. Tenho 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Já está. 24, 7, 8. Mais uma derrota. Das derrotas que eu tenho aqui, mais de metade foi gravado. Amigos, não sei. Ou eles ainda não me perseguiram. Andai usa o Illuminati. E sabem que quando o Silvio vai gravar, toma lá, Maranhão e vai buscar. E este jogo acabou para ti. Ou não sei. Ou estou a ter azar. Também não pode ter sempre sorte. Eu normalmente nos outros Fifas. No outro Fifa. Nos outros Fifas. Já trouxe mais o P1. Sempre por acaso. Sempre foi uma cena que me correu. Não fazia grande diferença sendo de gravar e não gravar. Mas eu sou-vos sinceros. Que não é por isso. Não é por gostar de gravar e estar a comentar. Que eu estou a ganhar ou a perder jogos. Não é. Mas pronto. O Silvio já disse que tem ganho de jogos. Vocês viram mais uma derrota. Viram o jogo como é que foi. Como é que não foi. Vocês sabem como é que é o jogo. Os que sabem. Os que jogam. É que sabem. Porque os que veem de fora. E veem só os vídeos. E não percebem. Porque se veem o futebol. E vão comparar isto com o jogo. Não é a mesma coisa. Não é. E o jogo em si. Quem sabe quem joga Fifa. Fifa 16. Porque o Fifa aqui é completamente diferente. Esqueçam isso. Consegue perceber o que é que o Silvio quer transmitir. Nas suas palavras. E isso é o mais importante. E eu me sinto. Me sinto. Em paz. Em relação a isso. Já cheguei de conversa. Não vale a pena estar aqui também. Rodear muito a situation. A coisa é que tenho que rir de bem amigos. Apesar de vocês não vos trazer as vitórias. Estou-vos a trazer as derrotas. As poucas que tenho. Tenho trazido para o canal. Infelizmente. Mas isto é uma coisa que certamente. No futuro irá mudar. E quero contar convosco. Independente de derrotas ou vitórias. Espero contar convosco. Com o vosso sorriso. Que se riam minimamente. Por menos que as palhaçadas. Que se faz durante os vídeos. E aqui nos divirtamos. Que é o mais importante. O Sosso tem se divertido a jogar a FIFA. Independentemente de haver um outro jogo. Que sai assim. O Sosso tem se divertido a este FIFA 16. Apesar de estar em frente. O que é bom para não ser sempre igual. É um jogo que no futuro. É mais um FIFA. Que vai ser sendo alguma bem-sucedida. Como aliás. Tem sido sempre todos os FIFs. Ok amigos. Espero que tenham gostado. Já sabem. Deixem aquele apoio épico. Deixem aquele likezão. É muito importante a vossa força. Os vossos comentários. Eles têm me dado muita força. Que o Sosso tem precisado imensa mesmo. Têm andado muito caçado. Escola. Muita coisa para fazer. Poucas horas para gravar. Poucas horas para jogar. E mesmo assim. Tenho conseguido fazer. Feito um esforço enorme. Para trazer-vos sempre um videozinho. Por dia. Normalmente. Quase todos os dias. Tenho feito um videozinho. Obrigado a todos. O vosso apoio. É que suporta isso tudo. Não tenham dúvidas. Amigos. Já sabem que isto é vocês. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui. Haha.